Manhã de sol, encosta pra cá Eu virei Caixara, tô em Santos Pode colar Tenho pão de cara Você tá em SP Será que dá pra tu descer? Será que dá pra eu te ver? Agora eu sou 013 Vem de busão, vem de carro Vem de van E aproveita, tá cedo E ainda vai ter feriado Feriado prolongado Eu quero que você venha me visitar Eu tô com uma casinha aqui em Santos É o meu lar Ver a mar 77km da capital Só não estranha que a areia escura E o mar tem muito sal Me encontrei, me impressionei E aqui estou eu querendo te mostrar Os encantos dessa cidade de Santos Fala logo onde você tá Você percebe em manhã de sol Encosta pra cá Encosta pra cá Eu virei Caixara Tô em Santos Pode colar Tem pão de cara Eu quero que você venha me visitar Eu tô com uma casinha aqui em Santos É o meu lar É o meu lar Ver a mar Eu me encontrei Me impressionei Me impressionei E aqui estou eu Eu Querendo te mostrar os encantos Dessa cidade de Santos Eu virei Caixara Me impressionei É o meu lar Caralho 107km da capital Me impressionei